Oi, eu sou Melissa, essa garota ao lado do vendedor O que eu tô fazendo aqui? Eu ia comprar um novo pop-it, mas meu pai disse não Eu tenho um pouco de dinheiro, mas não é suficiente É difícil ser criança Eu gostaria de poder tornar a ganância legal Eu gostaria de poder me tornar presidente Bom, eu trabalho com muito poder E eu quero poder Acho que vai ser super fácil Eu quero isso Eu consegui, agora eu sou presidente E eu posso fazer o que eu quiser Eu teria menos problemas na faculdade Se eu fosse presidente Se eu tivesse problemas com um teste Eu acabaria de encontrar uma pessoa boa e inteligente Pra fazer o teste por mim Ou falhar no meu lugar Um presidente não pode tirar F's Obviamente, ser presidente é difícil e entediante Todos esses papéis e pastas Você tá me dizendo que eu tenho que resolver todos esses problemas? A presidente? Acho que presidentes trabalham muito Porque eles não sabem pensar fora da caixa Eu vou te mostrar como isso é feito Vou tornar a papelada fácil e divertida Mas como? Olha só, os relatórios agora são tão interessantes Sim Porque eu exijo que eles estejam em forma de quadrinho Meu favorito é o consultor financeiro Ele explode a crise financeira Ele é ótimo Eu deveria dar a ele um aumento Mesmo eu sendo presidente Eu ainda tenho que ir pra aula Porque a educação moderna é uma vergonha As crianças estão sofrendo Eu preciso mudar isso E mudar a situação da educação Agora nossos estudantes universitários Vão estudar coisas realmente importantes Podemos até fazer um grande avanço A aula é muito mais interessante agora Se você quiser ficar depois da aula, você é bem-vindo Aprender é divertido Ah, eu sou a melhor A frequência escolar está em alta E a ciência é popular Isso é só o começo Vote em mim na próxima eleição Eu vou dar a todos um unicórnio grátis Então, só porque eu sou presidente Não significa que eu não posso sair com os meus amigos Tô tão feliz em ver Mike Antes de me tornar presidente, jogávamos beisebol juntos Vamos jogar agora Isso poderia ter sido um bom jogo Mas agora eu sou presidente Eu não posso fazer tudo o que eu quiser Por causa do meu segurança Desde que eu o contratei Ele não me deixa em paz por algum motivo E ele nunca me deixa me divertir Vamos Mike, toca aqui Ah, ele acabou de bater na bola Chato Adultos são cansativos Pra que serve os adultos, no entanto? Serem chatos Lembra do consultor financeiro que tava naquele gibi super legal? Na vida real, ele é um chato total Ele só se importa com dinheiro e assinaturas Muito ruim E ele pode fazer isso o dia todo Todos os dias Eu sou a presidente Eu deveria salvar pessoas Isso é melhor Agora as reuniões são muito mais divertidas E ele se parece com ele nos quadrinhos Presidente Melissa faz as mudanças acontecerem Agora nosso país será divertido e feliz Ainda temos muitas reuniões Mas agora elas já não são tão chatas Tenho que tomar muitas decisões importantes As pessoas não são as únicas que precisam de ajuda O nosso meio ambiente também precisa E eu tenho que cuidar disso Desde que me tornei presidente Eu tenho supervisionado o verde da grama A pintura nos bancos E qualquer outra coisa Até minhas unhas Principalmente minhas unhas A presidente tem que estar ótima Acabei de me lembrar Eu decidi me homenagear Como a melhor e mais simpática presidente Tivemos que mudar um pouco a montanha Mas valeu a pena Eu quero que todos se lembrem de mim Como presidente Lido com questões realmente importantes Nosso país está prestes a mudar Porque eu acabei de criar uma nova lei incrível Chega de trabalho infantil De agora em diante Crianças não podem limpar Nem lavar pratos legalmente Legalmente? O que poderia dar errado? É uma situação ganha-ganha Recentemente tive uma reunião Com um grupo muito importante E minha secretária não tinha ideia De como era importante Ela fez um trabalho tão ruim Nos trazendo chá Que se esse negócio tivesse falhado Eu a teria despedido Mas graças às minhas excelentes habilidades diplomáticas Fomos capazes de trégua E chegaram a um acordo Demandou muito chá E foi estressante Mas conseguimos nos comprometer Para uma parceria com a Toy Country Como presidente Eu enfrento muitas injustiças Acho uma injustiça eu ser Não permitida na aula Por causa da minha maquiagem Terei que escrever uma lei Para trazer mais justiça a esse mundo Agora todos ficarão lindos Não importa o que aconteça A beleza salvará o mundo É isso que eu penso A presidente não pode fazer tudo sozinha Então minha mãe me ajuda Ela garante que eu me alimente De forma saudável Às vezes eu acho que esse estilo de vida saudável Precisa mudar Devo ensinar os cientistas A fazer chocolate saudável E jogar fora toda essa farinha de aveia Vou deixar os profissionais cuidarem disso Minha mãe ficará tão surpresa Quando ela descobrir que mingau de aveia Tá sendo usado nas Olimpíadas Tô tão feliz que o medalhista de ouro É do nosso país A presidente Melissa apoia nossos atletas Você sabe o que mais está em minha mente? O sistema escolar As crianças passam os melhores anos da sua vida Fazendo lição de casa Mas vou mudar isso Se os adultos se importam tanto com o dever de casa Então eu deveria deixá-los fazer eles mesmos Meu ministro da defesa fará uma nova lei para acontecer isso Parabéns Presidente Melissa está dando aos alunos o que eles querem Os adultos devem fazer o tema de casa E as crianças aproveitar a infância Eu sou a presidente Melissa Volta em mim Eu acredito que temos o poder de derrubar os adultos Cada criança terá uma casa na árvore Vote Melissa Sem mais escolas Ninguém nasceu presidente Exceto eu Deixe-me falar sobre como, na verdade Eu era presidente antes mesmo de eu nascer Eu escrevi minha primeira lei no útero E meu ministro de defesa Anota aí Essa lei tem que ser obedecida Nesse dia Nasceu a democracia E um mês depois Eu também estava lá Espero que com o seu apoio Eu possa manter a democracia viva Ser presidente é legal Mas também pode ser perigoso Nem todo mundo apoia as minhas políticas E eles tentaram me derrubar Foi uma tragédia Porque eu acordei E foi assim que o meu mandato terminou Meu pai me acordou E me deu dinheiro pra um pop-it Mas todos nós sabemos Que esse dinheiro vai pra minha campanha presidencial Vote em Melissa Você gostou da nossa nova história? Qual foi a sua parte favorita? Nos conta aqui embaixo nos comentários E não se esquece de curtir e de se inscrever Pra nunca mais perder nenhum dos nossos novos vídeos Aqui no Trum Trum Trick E até a próxima